Olá, quarto ano! Come on, English Class! But first, how are you today? Come on, let's review part one! Que tal fazermos uma aula de revisão com tudo que já aprendemos na nossa apostila? Então, você aí, junto com o papai e com a mamãe, vai lá pegar um PDF cheio de atividades em inglês para fazermos essa linda revisão juntos. Então, vamos lá? A TG vai explicar cada atividade, são bem fáceis de compreender, bem fáceis de realizar e conto com você. Vamos lá? Number one, a gente tem Filling the blanks with the correct names for the gender of the animals. Ok? Então, aqui a gente tem a figura de vários farm animals, de vários animais da fazenda. E aqui, dentro desse box, as palavras de cada animalzinho. Será que você consegue pegar e colocar em cada um? Então, por exemplo, esse aqui, duck. Duck is... Let me see where is the duck. Ah, here. Here is the duck. Então, você vai colocar aqui, duck. Vamos ver o próximo. Lamb. Um cordeirinho. Here, it's a lamb. Very good, correct one. E nessa próxima atividade, essa aqui é bem legal. Essa é missing vowel. Está faltando uma vogal. Você consegue ajudar a teacher? Então, vamos pegar a palavra horse, que é o cabal, né? Horse. Quais são os vogais que estão faltando aqui? Horse. Vamos lá? Vamos completar juntos? O. I. Horse. Horse. Very good. Então, aqui, nós temos o nome de cada animalzinho, cow, horse, pig, duck, chicken, sheep, goat, and rooster. Será que você consegue completar com a teacher com as vogais? I hope so. Qualquer dúvida, a teacher está aqui para atender você. Essa é uma revisão sobre os animais a fazer. E eu sei que você vai conseguir. Bye, bye. Bye. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho